Retornar às aulas presenciais depois de praticamente dois anos de pandemia tem trazido alguns desafios para as escolas e para as famílias. Algo que já esperávamos, uma vez que as crianças e os adolescentes foram privados da interação com os outros da mesma idade por um longo tempo. Sabemos que as interações que ocorrem no espaço escolar, ou seja, as vivências e as relações que eles estabelecem dão a possibilidade de desenvolverem muitas importantes competências, que de certa forma ficaram prejudicadas. Precisamos considerar que essa não foi uma volta às aulas comum, como geralmente acontece após as férias escolares. Vivenciamos o desafio de recomeçar, depois de um período de diversas dificuldades, experiências e até de aprendizagens. Muitos educadores têm comentado sobre a presença de conflitos interpessoais e a falta de tolerância entre os alunos. Esses problemas já existiam antes, mas não temos dúvidas que se acentuaram devido ao isolamento social. O que antes era tratado por eles com certa naturalidade, agora se torna motivo para apresentarem reações bem mais agressivas, demonstrando maior intolerância a uns com os outros. E o que podemos fazer? A aprendizagem socioemocional tem estado em evidência e um primeiro ponto que indicamos é promover espaços coletivos e individuais para que os alunos falem sobre as suas emoções. Para que eles consigam regular suas emoções, é preciso que sejam capazes de reconhecer o que sentem. Dessa forma, precisamos favorecer o autoconhecimento e a autorregulação, que são pilares do processo de desenvolvimento das competências socioemocionais. Outra ideia que precisamos considerar é que os conflitos interpessoais fazem parte das relações humanas e a forma como lidamos com esses problemas na escola pode fazer a diferença se queremos favorecer o desenvolvimento da autonomia dos alunos. os conflitos devem ser vistos como naturais e todos podem aprender estratégias para resolvê-los de forma mais assertiva e respeitosa. Sim, é possível aprender estratégias para resolver esses problemas. Para isso, é preciso que as crianças e os adolescentes participem da busca pelas possíveis soluções e os encaminhamentos que possam ser dados. Quando eles participam de forma ativa nesse processo tem a oportunidade de construir instrumentos para resolver os problemas de convivência, além de desenvolver competências como assertividade, respeito e empatia. Ações planejadas, intencionais e frequentes que promovam as competências socioemocionais, como propomos no programa Semente, com certeza farão a diferença para auxiliar o trabalho nas escolas. Promover ações de prevenção e intervenção que levem a reflexões e a tomada de consciência, não apenas nesse momento, também não podem faltar. Obrigada e até breve.